Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntos mais uma vez, dia a dia em família no ar. Estamos falando de finanças nessa temporada e hoje é dia de nós falarmos sobre orçamento. Então vamos para o texto bíblico de Lucas 14, 28. Lá diz assim, As palavras de Jesus neste verso estão relacionadas com o preço do discipulado, com a abnegação, com a necessidade de avaliação das atitudes para que não haja precipitação nas decisões tomadas. As palavras do verso são ricas de significado e podem ser aplicadas também ao planejamento de forma geral. Um item crucial para o sucesso e felicidade de uma família é o equilíbrio financeiro. De acordo com pesquisas, cerca de 55,6% das famílias brasileiras estão endividadas. Para que este quadro mude, algumas atitudes precisam ser tomadas com urgência. Vamos então discutir algumas coisas cruciais que nós precisamos fazer para que as finanças estejam equilibradas. Primeira delas, avalie sua situação financeira e a situação financeira da família, baseada nas receitas e nas despesas. Segundo lugar, faça um plano de ação de curto prazo. Chame os credores e negocie as dívidas. Terceiro, controle a sua vida financeira. Isto envolve educação financeira de toda a família e a confecção de um orçamento familiar, o qual precisa seguir as seguintes regras. Primeiro, colocar as despesas fixas. Gizmos, ofertas, aluguel, água, luz, telefone, internet. Temos também que colocar as despesas variáveis. São passeios, presentes e imprevistos. Nós temos também as nossas receitas. As receitas fixas são salário, aposentadorias, pensões, aluguéis, etc. Nós temos também receitas variáveis, que são freelancers que fazemos, comissões, bônus. Se você souber controlar tudo que sai, administrando bem o que entra também, com certeza a médio prazo irá conseguir sair do vermelho. Ellen White diz que todos devem aprender a tomar conta de suas despesas. Ela ainda diz que alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É um erro, porém, todas as despesas, segundo Ellen White, devem ser anotadas com exatidão. Ela diz no Lar Adventista, página 374. Uma quarta dica, defina metas, isso é, tem objetivos claros e mensuráveis para o futuro. Em quinto lugar, invista. Isso envolve buscar e conhecer mais sobre o mundo financeiro para crescer de forma adequada. Leve em consideração esses itens e torne o seu orçamento algo simples, algo que funcione bem e algo que realmente dite as regras das entradas e das saídas dos seus recursos. Isso será uma bênção.